Mestre Rito impunha firme a sua serra para dar forma a mais uma peça de um barco molisseiro. Aprendeu a arte com o tio Raimundo, o mestre que lhe deu os pontos, ou seja, os desenhos e medidas para fazer um barco. Já de pequeno, observava atentamente as técnicas e as ferramentas do ofício. Eu, pois, quando era pequenito, estava passando pelos dos mestres. Os mestres, naquela altura, não queriam... a canária de volta deles. Eles a mim, meu pai dizia, saia de Itália, e eles diziam, isto deixa de estar. Se outra hora se começava de pequeno, hoje o moliço, que é o mesmo que dizer algas em pregues em adubos, já são raros na ria de Aveiro. Se na altura do Mestre Rito a profissão já era dura, hoje deixou já de ser relevante. A vida do moliço era ingrato. Era a vida mais trabalhosa que havia na ria. Se calhar era escrava mesmo. A que horas é que se levantava? A hora calhava. A gente dormia na porra do arco. A hora que desse a maré, ou da maré de balas, isto era assim, olha, que nesse agora o experimento que está daqui, você andava a noite toda a apanhar a moliço na borda. O moliço em que estava, põe-me lá os pós, já é bom para a borda apanhar a moliço. Era assim, olha, aqueles lancinhos, estes sobrados são baixo de borda por causa daquilo. Está a ver aquele lancinho grande? Os arrastarem. Aquilo era o gadanhão, dava a cadeia. E aqueles ali eram de moliço aboiado. Moliço aboiado, a pedracia, havia muito moliço em diga-me, hoje, me desapareceu, não sei como, mas era uma vida ingrata. O barco moliceiro é uma embarcação que surgiu para uma tarefa específica, que era recolher da ria de Aveiro as algas, que efetivamente eram utilizadas como fertilizante orgânico para o cultivo agrícola. Hoje o cultivo agrícola é distinto e as algas também já não existem, fruto do facto de estarmos na presença de um ecossistema dinâmico, cuja intervenção do homem sempre esteve presente e continua a estar. E a hidrodinâmica da ria alterou-se profundamente, extinguindo praticamente o moliço. A ação humana pode ter acabado com o que já foi o sustento de muitas famílias da Mortosa, mas o moliceiro veio para ficar. A Direção-Geral de Património Cultural inscreveu em dezembro como registro de salvaguarda urgente o barco moliceiro, enquanto arte da carpintaria naval da região de Aveiro, no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial. A autarquia quer agora registá-lo enquanto Património Cultural Imaterial da Unesco. O Estaleiro Museu de Montebranco foi criado precisamente para impulsionar essa candidatura. Acima de tudo queremos que esteja um espaço de acolhimento. Para quem chega a esta região e que porventura não conhece o que é a ria e a importância que as embarcações tradicionais têm na própria ria, tem aqui um espaço de acolhimento com um conjunto de informação de contextualização geográfica, social, de enquadramento e de caracterização das próprias embarcações e remetendo um bocadinho para aquilo que é a embarcação rainha e os processos construtivos que poderão ter esta vantagem. Este é um museu vivo, num conceito diferente de museologia, e que poderão não ver propriamente um barco moliceiro que se mumificou no tempo, mas um homem a trabalhar na construção de uma embarcação que todos os dias muda e que vai crescendo conforme está a acontecer ali ao lado. Muitas horas se passavam à cata de um moliço, tantas que, diz-se, muitos filhos foram feitos em moliceiros, filhos esses que não parecem partilhar o entusiasmo dos pais. Ah pá, ninguém, ninguém é malto que não vejam os jovens a querer isto. Eu tenho um filho com 31 anos e não quero isto. Ajeta-se até, tenho um neto também com 23 anos, que é o que fez o arco, e também se ajetam, mas eles não querem isto, não puxam. Isto é um bocado trabalhoso, depois é um bocado chato, depois é preciso andar para os pinhais, a escolher as portas, depois o moto-sarra nas mãos, e a morte pesada, eles hoje em dia preferem andar ao bacalhau, andar à pesca, ou ir para uma fábrica. A salvaguarda deste método de construção tradicional está agora a cargo das autarquias e da comunidade intermunicipal, da região de Aveiro.